Mico062 tá na voz, tá ligado? Sou pro Caeditos Vem com nós Blank Beats Production Saímos o Relate, amigo Ghost em ação Na história do Squad, Double Kill, Triple Kill Naqueles Peaks, Quad Drive De SMG e a Sniper, trajado de gol Cê só bala, essa chave, bro Coligo o Price pra combo no Squad Da força, um quadro, um tel, terror Uau, uau E no nosso Squad não cola nenhum traidor De traje lendário, mas o que eu voltou Dessa franquia, o mais icônico Simon Ghost, Healy, Bintanico Avisa lá geral que o papai voltou Nego062, bora, hora do show Pega a cadência desse flow O beat mais certo, o nega acelere Se tá na hora de dar show Aproveita, põe, clima essa no modo Flutivo, sempre na cautela Na estratégia, sem deixar a ponta solta Simon Healy, não tá pra brincadeira Corre, mano, que é a sua melhor escolha Se quiser resolver no plumo, cai na plata Mas pra cair na pata, tem que ter colhão Goste a céu e M13, é muita treta E se ter treta, 12, entre em ação Aulas de saboação Cuidado com o gosto, dessa vez irmão Bike 15 na mão Bye bye, volta pro lobby, vacilão Bye bye, volta pro lobby, vacilão Dá só bala love Lucre no headshot Segura esse ruxinho, só no de HS McFenek, tá sempre no drop Zé Carrinho, não garante, sempre corre Não desce pro play, porque sabe que morre Mate, man, stay, follow, proceed, process Mano, me suco no Squad, chega forte E nosso Squad não cola nenhum traidor De trás de lendário, o mais rico voltou Dessa franquia, o mais icônico Simon Ghost, Healy, britânico Avisa lá, geral, que o papai voltou Nego 062, bora, hora do show Wow